Vereador Marcos Menezes, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Antônio Carlos, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco. Obrigado. Cuidar o senhor Pedro Murilo Falcão Santos, diretor-presidente da Bandeirantes Autodol. Satisfação de convidar o senhor Paulo Pocliese, diretor-executivo da Folha de Pernambuco. Eu vou fazer diferente aqui. Tem uma dupla dinâmica que a gente gosta muito dela, que é Marcelo e Mauro, que um é diretor regional da empresa e o outro é diretor de marketing. Eu tenho a dupla de dois que eu quero aqui. Não sei lá mesmo. Aplausos. 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 Eu quero convidar o vereador mais inteligente dessa casa, o vereador Marco Menezes. Cumprindo o ritual, eu solicito a todos, para que a gente possa ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Aplausos. 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 Música 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 Inclusive, ele agora vai ter uma outra função aqui, né? O apoio ao sindicato aí na estrutura, né? Música O senhor Juliano Bianchi, diretor da ATMA Bianchi, Atma Bianchi, desculpa aí, jornalista Isaltino Bezerra, o pessoal está com um nome diferente aqui, Sandra Corrêa, nossa querida Sandra Macbeth, e Ana Galanternic, estou certo? Galanternic, Alejandro Soares Vultado, consul da Argentina, o Birajara Tavares de Melo Filho, diretor do campus Recife da Universidade de Salgado de Oliveira, Josué Cavalcante, diretor da Banda Esportes FM, a senhora Gisele Costa, gerente comercial do Shopping Guararapes, a senhora Leninha Diz, gerente geral da Maranata FM, o senhor Severino de Queiroz, diretor da Ampla, a senhora Nila Cavalcante Barbosa, Grupo 9, o senhor Cláudio Barreto, diretor da revista Terra Magazine, a senhora Catarina Mirella e Cláudio Coutinho da Assertiva, o senhor Miguel Melo, que é diretor da Italo Bianchi, Miguel Melo da Italo Bianchi também, então, satisfação de todos aqui, a presença de todos, e passo a palavra ao meu querido Marco Menezes, autor do requerimento para fazer a saudação em nome da Casa Mariana, aos companheiros que fazem homenagear de hoje, bandeirantes de São Paulo. Senhoras e senhores, presente, ilustríssimo, excelentíssimo senhor presidente Jurandir Liberal, excelentíssimo senhor Antônio Carlos, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco, senhor Pedro Murilo Falcão Santos, diretor-presidente da empresa Bandeirantes, senhor Paulo Pugliese, diretor executivo da Folha de Pernambuco, Mauro, Mauro Santos, a quem em pouco tempo aprendi a gostar e ter amizade, diretor regional da empresa de comunicação Bandeirantes Outdoor, Marcelo, grande Marcelo, Gonçalves dos Santos, diretor de marketing e comercial da empresa Comunicação Bandeirantes Outdoor. Marlon Marques, meu amigo empresário, pessoa na qual eu saúdo todos os outros amigos, empresários, publicitários, profissionais de comunicação, profissionais de educação, religiosos, amigos de longo tempo, amigos de Polícia Federal. Durante 16 anos a gente tem estado aqui nesta casa com diversas atividades parlamentares, dentre as quais é essa de homenagear empresas ou homens que se sobressaem na nossa cidade. Considero um evento dessa natureza o de mais importante na medida em que se traz um elogio, se traz um agradecimento a uma empresa, a um grupo empresarial, a um empresário, isso faz com que outros semelhantes possam seguir como exemplo essa empresa, então, homenageada. Homenagear a Bandeirantes é fácil. 56 anos de mercado, 56 anos de cases de sucesso. a própria Bandeirantes é um case de sucesso, é um exemplo para as demais empresas quando se começa do nada ou do quase nada e chega ao que é. Chega a potência que é com o respeito que é, principalmente. E, assim, pensando, a gente redigiu algumas palavras com que eu me dirigiria ao seu presidente, senhores vereadores, vereadores aqui presentes, vereadoras, profissionais de imprensa e convidados presentes a esta solenidade. sinto-me imensamente honrado e feliz em comparecer à tribuna desta Casa de José Mariano para, em nome de todos que fazem o poder legislativo da cidade do Recife, prestar essa singela, essa simples homenagem a uma pioneira que dá as mais bem sucedidas empresas de mídia exterior do Brasil. que é a bandeirante outdoor ou bandeirante mídia exterior, pelos seus 56 anos de existência, completados recentemente no dia 18 de março passado. Não é fácil, senhoras e senhores presentes, uma empresa chegar a esta idade no Brasil fazendo sucesso. Dá para contar nos dedos da mão as empresas e corporações que, iniciadas na metade do século passado, têm resistido aos momentos de turbulência política e aos cenários de instabilidade causados por vários planos econômicos com suas conversões de moeda, congelamento de preço, com fisco de poupança, entre outros, malabarismos heterodoxos. sem falar nos juros estratosféricos do financiamento produtivo, da excessiva carga tributária em cargos sociais, que torna tão penoso as empresas, gera a vaga de emprego em nosso país. A explicação para esta maturidade e sucesso tão longevo só pode residindo a firme determinação empreendedora e espírito convergente que sempre uniu a família Santos, em torno de um objetivo comum, que foi manter a Bandeirantes como uma empresa fiel à sua missão de servir aos seus clientes dos setores públicos e privados, enquanto veículo de comunicação com zelosa competência profissional e absoluta isenção política. E com grande senso de responsabilidade ainda, e responsabilidade essa socioambiental e a inteligente percepção que ele fez se adaptar às mudanças e exigências da sociedade moderna. E tudo isso vem acontecendo sob a batuta do patriarca, presidente e fundador da empresa, Pedro Murilo dos Santos, cujo nome se confunde com a própria história do outdoor em Pernambuco, o mesmo que nos idos dos anos 50 deu início à vitoriosa jornada quando a produção de propagandas comerciais ainda eram chamadas de reclames. Seu Murilo da Bandeirantes, como é conhecido pelo mercado publicitário, produzia suas propagandas pintadas em painéis de chapa galvanizadas, colocadas em ruas e avenidas movimentadas do Recife. Os primeiros grandes clientes da recém-criada empresa foram grupos multinacionais, já habituados ao uso da propaganda externa como ferramenta de venda. No livro que foi lançado em homenagem a Murilo Santos, quando este completou 80 anos, o autor narra em episódio emblemático que já mostrava o traço marcante que norteariam os destinos da futura organização empresarial. O episódio mostrado no livro relata fatos envolvendo a criação do primeiro painel encomendado por uma grande multinacional, por uma grande empresa multinacional. A peça publicitária foi concebida pela ConArte, embrião da Bandeirante, e foi concebida para a fábrica de refrigerante antártica, contrapondo-se ao lançamento da nova garrafa da Coca-Cola, cujo conteúdo correspondia a um só copo. A Coca-Cola lançou um produto que cabia num copo só. Foi uma briga interessante e que rendeu excelentes resultados de venda ao refrigerante fabricado em Pernambuco, pois o Guaraná tinha conteúdo para quase dois copos. O anúncio era provocativo e considerado escandaloso para a época, pois mostrando uma garota com apenas duas peças de roupa, ainda não existia um biquíni, exibindo a garrafa do refrigerante em um copo e com a frase dá para dois. Deve lembrar disso, né? Por sinal, mora em Boa Viagem e chama-se Renata Radad, a primeira mulher a posar como modelo de propaganda exterior em Pernambuco. isso aconteceu no final dos anos 50. Cerca de 10 anos depois, a empresa começava a atuar no segmento que lhe deu fama, os outdoor. Painéis gigantes de chapa galvanizada, com 27 metros quadrados, usados para campanhas publicitárias em geral. O outdoor sempre foi um dos maiores meios de exibição de produtos e ou mensagens em função de seu tamanho. É de leitura rápida e de fixação objetiva. Conhecido como a mais pública das mídias, atinge todas as pessoas que andam pela cidade sem distinção e continua sendo indicado para lançamento ou sustentação de marcas ou produtos. Meio século depois, o pequeno ateliê instalado num bairro de Campo Grande cresceu e se multiplicou em nove unidades industriais instaladas em vários estados do Nordeste. Com o decorrer dos anos, os outdoor foram responsáveis pela fama nacional da empresa e a fonte maior de receita. Passaram a dividir com outros itens a condição de principal serviço de propaganda externa oferecida aos clientes. A partir dos anos 80, já contando com a importante participação dos filhos, a empresa adota um plano de forte expansão dos negócios, usando como estratégia a diversificação dos produtos e serviços. O que dotou a bandeirante outdoor de um mix diversificado de serviços de mídia exterior que vão dos painéis rodoviários, pintura e revestimento de veículos empresariais, com secções de cartazes e estandes para eventos e de fachadas para projetos especiais. Foi a bandeirante outdoor, por exemplo, que em 96 inovou, importando da Suécia para o mercado nordestino de propaganda externa, modernos painéis eletrônicos, os famosos top lights, que passaram a chamar atenção nas ruas e avenidas mais movimentadas dos grandes centros urbanos, alternando três programas de propagandas de empresas diferentes ao mesmo tempo. Também foi a primeira empresa de comunicação externa da região a oferecer top faces, os painéis luminosos que exibem propagandas em uma única empresa, novidade que não demoraram muito para conquistar o mercado regional. Tanto que hoje a empresa mantém cerca de 30 top faces e seus top likes espalhados pelas principais cidades do Nordeste. As produções da Bandeirante foram objetos de várias premiações, como as que realizou para as empresas de confecções Movimento e Dona Santa, dos segmentos de moda praia e roupas femininas, respectivamente. Em ambas, ficaram estampadas a ousadia e criatividade dos profissionais de criação da empresa, ao usarem apliques de tecidos em formato de biquíni para a Movimento e um sistema de chuva artificial para a Dona Santa. Projetos que ganharam repercussão nacional, garantindo para os clientes um dos maiores índices de retorno na história da propaganda exterior. Hoje, a Bandeirante Altidó consolidou-se como a líder no mercado nordestino no setor de propaganda externa, atendendo uma média anual de 6 mil clientes dos mais diversos segmentos das atividades públicas e privadas da região. Para o atendimento dessas demandas, tem sua estrutura operacional distribuída entre Fortaleza e Maceió, cujas unidades empregam mais de 600 profissionais, responsáveis por um mix de serviços tão diversificado e nível de excelência em qualidade que coloca a Bandeirante entre as melhores empresas do país. A Bandeirante sempre foi e é indubitavelmente uma empresa de vanguarda que não se preocupa exclusivamente com o lucro, mas também com o seu compromisso com a sustentabilidade, adotando práticas socialmente e ambientalmente responsáveis que a transformou de uma voragem consumidora de matéria-prima em uma defensora de ações ambientais junto às comunidades carentes da cidade de Olinda. Pois é a Bandeirante esta antiga e ao mesmo tempo moderna, pioneira e ao mesmo tempo modelo de vanguarda da comunicação em mídia exterior que a Câmara do Municipal do Recife através deste representante que vos fala tem orgulho de fazer esta justa e merecida homenagem aproveitando para pedir que o vitorioso grupo empresarial comandado por Murilo Santos e seus filhos Mauro Musa Marília e Marcelo continuem um fiel parceiro e principal divulgador das ações dos negócios que se multiplicam no nosso Recife e em Pernambuco que estão consolidando nosso Estado como um dos maiores polos de desenvolvimento econômico e social do país. E para concluir este breve discurso queremos oferecer a toda a família Santos extensivo aos mais de 600 colaboradores de todos os níveis profissionais que fazem a bandeirante mídia exterior nossos sinceros parabéns pelos 56 anos dessa rica existência empresarial e o mais sincero voto de que concluam um século de vida sempre com o merecido sucesso. sala das reuniões da Câmara Municipal do Recife em 31 de maio de 2012 parabéns bandeirante outdoor parabéns vereador Marco Menezes tenho a satisfação de registrar a presença do novo deputado federal Anderson Ferreira irmão do nosso amigo André Ferreira vou cobrar André que você está mais presente que ele Anderson é um deputado federal viu que nos ajuda muito aqui lá em Brasília o que a gente quer é igual aquela propaganda telefonou chegou obrigado Anderson pelo apoio que tem dado essa casa satisfação de registrar nossa querida Simone que é a diretora do Trude Comunicação de Nilce Barbosa diretor do Grupo 9 de Eduardo Napoleão que está aqui representando o deputado Ricardo Costa Zé Mário da acesso comunicação avesso comunicação e tem uma pessoa aqui que eu faço questão de registrar que é a minha diretora preferida da Bandeirantes Ceci Vasconcelos para mim ela manda mais que os três aqui da mesa eu solicito o vereador Marco Menezes nesse momento para fazer a entrega das placas aos homenageados Mauro Santos Marcelo e Pedro depois Primeiro chefe aqui Primeiro chefe Nada mais original do que uma do que um um alto bom bem acabado bem acabado bem produzido Aplausos Marco Menezes está ensinando a Bandeirantes fazer a autodota mas eu queria também fazer registros de vários telegramas que eu vou passar aqui para Marcelo deputado Guilherme Schur deputado Antônio Moraes Diego Moraes Tony Gel senhor Humberto Antunes secretário municipal de saúde passar para e convido agora senhor Pedro Murilo Falcão para que em nome da Bandeirantes faça a sua saudação eu estou gostando de tanto aparato assim que eu gostaria que esses 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 aniversários se renovassem todos os anos eu nunca fui tão paparicado na vida como todos agora interessa é o seguinte eu tenho que escrever algumas coisas para dizer a todos de vocês mas ele praticamente já contou toda a nossa história nessa sessão comemorativa do 56 anos de existência da Bandeirantes primeiro que tudo vocês vão me perdoar eu devo repetir alguma coisa porque também eu não ouvi bem o que ele estava falando eu não ouço bem então talvez eu tenha que repetir algumas coisas se ele já falou mas essa sessão comemorativa de 56 anos de existência da Bandeirantes tem para nós um elevado valor significativo pois mostra que a Câmara Municipal do Recife ao lado de suas inúmeras preocupações possui a perfeita consciência de seu papel na valorização de empresas que contribuem para a projeção e o desenvolvimento econômico social social não só do Recife mas em todo o estado de Pernambuco reconhecemos que esta casa tem a nítida percepção de que os municípios são células básicas de desenvolvimento econômico do bem-estar das sociedades e por consequência o nosso Recife exerce revelante papel no contexto da federação e que empresas como a nossa que aqui ficaram suas raízes desde os promórdios estão imbuídas da mesma responsabilidade econômica e social que lhes cabe como impulsionadores do progresso da cidade senhores vereadores em especial o ilustre vereador Marcos Menezes autor da iniciativa desta expressiva deferência a homenagem que hoje está sendo prestada a nossa empresa pelos 56 anos de existência muito nos entusiasma e gratifica como fundador este momento tão significativo nos remete com inegável lembrança ao início de nossa atividade profissional tinha pouco mais de 20 anos de idade quando demos os primeiros passos ao ser admitido como professor auxiliar das artes decorativas na antiga escola de aprendizes artífices educandário onde eu mesmo havia estudado diga-se de passagem que a antiga escola de aprendizes artífices passou a ser depois foi transformada em escola técnica do Recife e recentemente foi mudada para Instituto Federal de Pernambuco foi lá que recebi inesquecíveis lições de disciplina e formação profissional posteriormente fui agraciado com um estágio de um ano nos Estados Unidos e foi lá que viram os primeiros cartazes outdoor lá chamados de billboards de volta ao Recife percebi que poderia fazer algo mais como vira no exterior porque aqui na terra a propaganda externa era feita simplesmente em mensagens escritas em papéis que eram colados nas paredes e das casas e nos muros também foi quando inaugurei o primeiro painel de 4 metros por 2 com acabamento perfeito como se for uma fotografia de um chapéu prada na época todo mundo todo indivíduo usava chapéu agora não está mais ninguém aí o chapéu deve ter falido viu tratava-se de uma pintura clássica com acabamento perfeito como se for uma fotografia e ela foi instalada esse painel foi instalado no começo no início da avenida Dantas Barreto naquela ocasião a avenida estava sendo aberta isso existia era casas e ruas e bolinas para dar lugar à avenida a reprodução do chapéu embora que para hoje um tamanho pequeno representou uma novidade muito grande para a cidade tendo uma receptividade e um impacto excelente ainda no início da avenida Dantas Barreto instalamos depois um novo painel de maiores dimensões de 60 metros quadrados 10 metros por 6 tendo como tema uma bela garota vestida uma blusinha e exibindo uma garrafa de refrigerante e vou repetir de refrigerante e ela vestida muito muito levemente a mensagem a mensagem do painel era dá para dois já foi dito isso aí na ocasião houve uma muita muita boa recepção receptividade e mesmo porque aquela mensagem achavam muita gente que era uma mensagem provocante porque a moça estava com a garrapa na mão e um cálice e um copo na outra com metade da garrafa isso porque naquela época dá para dois porque naquela época coca-cola tinha entrado com toda a força e só tinha líquido para um copo a partir a partir daí o mercado começou a se abrir para nós e havia muita disputa inclusive na ocasião de tintas existiam as tintas Vitor não sei se tem alguém que tenha alcançado essa coisa tintas Vitor e por conta disso brigava as tintas de piranga viram falar de tintas de piranga como também outros produtos como Probalac também tinta sempre que acreditei que poderíamos ir mais além de nossas instalações de nossas instalações aqui do Recife construímos as sedes onde funcionam a Bandeirantes Paraibana a Bandeirantes Potiguar a Bandeirantes Cearense e a Lagoana com prédio ainda por construir a Bandeirantes hoje detém a liderança do mercado do Nordeste utilizando uma estratégia voltada para diversificação a inovação e a expansão regional sempre apoiada na moderna tecnologia posso dizer com justo orgulho que construímos uma história de sucesso diversificando e aplicando cada vez mais um relacionamento com os clientes e o mercado marcando o presente onde que estivéssemos julgo importante salientar que para mantermos o sucesso que estamos alcançando alcançado e vimos alcançando contamos com a dedicação e a eficiência e responsável colaboração de nossos filhos de Mauro Musa ausente Marcelo e Marília com épase especial a matriarca Mira minha esposa que sabe manter e imprimir na organização um indispensável clima de entendimento mútuo e respeito de correção e austeridade absoluta ao lado desta valorosa equipe contamos com a inesimável dedicação e participação de equipes de funcionários e colaboradores que julgamos insubstituíveis e que são merecedores de nossos aplausos aqui mesmo podemos citar alguns deles como o senhor Meirelles senhora Deilton são verdadeiros maluartes acompanhando a evolução da sociedade gostaríamos de fantazar que a bandeirante também está engajada em promover a sustentabilidade social que é um assunto que hoje preocupa governo sociedade empresas e cidadãos esse momento de sustentabilidade extremamente rico e estimulante pelo seu caráter investigativo e inovador avançando em ações concretas observamos que a sustentabilidade tanto pode estar inserida em nossa vida particular em nosso bairro da escola nas empresas públicas e privadas na bandeirantes a nossa diretora Marília Santos está empenhada em ações inovadoras e nesse sentido inventou uma cooperativa artesanal integrada por mulheres moradores da comunidade de Sítio Novo próxima da nossa empresa essa cooperativa já ultrapassou seu caráter imediatório que está produzindo e comercializando peças artesinais principalmente bolsas de produtos afins fabricadas colunas plásticas que foram usadas em nossos autodórios e painéis sendo reaproveitadas integralmente esse trabalho tem gerado renda para as cooperativas que estão mudando seu padrão de vida com a comercialização de seus produtos é uma forma de contribuirmos para a sustentabilidade um campo muito vasto de atividades preservando o meio ambiente e melhorando o padrão social das pessoas mais carentes para finalizar quero mais uma vez agradecer ao ilustre vereador Marcos Menezes coração bom ele tem agradecer a gentileza dessa ação significativa homenagem que ganha dimensão maior quando estou na companhia de toda minha família e dezenas de fiéis colaboradores que muito tem contribuído para o sucesso e o engrandecimento da empresa tenho dito muito obrigado Obrigada. Quero me registrar com muita satisfação a presença do deputado Bruno Rodrigues. Obrigado. Eu queria parabenizar pela sua iniciativa, a Bandeirantes é uma empresa muito querida aqui de todos os nove variadores. Eu queria agradecer a presença de todos, do Antônio Carlos, do Paulo Pogliese, do Marcelo, do Mauro e do Sr. Pedro, pela presença do dia de hoje aqui, e a presença de todos os companheiros que vieram prestigiar essa reunião de hoje, dar por encerrada a reunião e convidar-os para um coquetel no salão novo da casa. E uma nova reunião amanhã às 10 horas, quando teremos o título de cidadão do Recife ao Sr. Josimar Henrique da Silva. Requerimento da vereadora Vera Lopes. Está encerrado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.